Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Mais um dia aqui de quarentena, eu tô aqui até no meu apartamento, ainda não me mudei, tá uma bagunça disso, hein? Ó, o quadro que eu comprei, gente, ficou muito pequeno pra parede, então aquele quadro vai pra lá, eu vou ter que comprar outro quadro pra cá. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou matizar o meu cabelo, né? Porque nós estamos cuidando do cabelo em casa, né, gente? A gente não sai de casa pra nada, não sai pra ir pro salão. Eu só estou saindo pra ir no mercado, a obra que tá na casa dos meus sonhos, o novo apartamento deles, e só. E eu acho que quando a minha irmã vem pra cá, a gente se encontra, né? Como eu falei, a gente tá passando a quarentena juntos, enfim. Então vamos lá, vamos começar a matizar o cabelo. Eu estou usando, ó, Max Tom Máscara da Liberdade. Vocês podem comprar esse produto em qualquer outro que eu fale da Embeleze com o meu cupom de desconto, que é na ERA da Casa, o link vai estar aqui embaixo. E vou mostrar pra vocês o antes e o depois, ó, vou até deixar aqui assim. Muita gente fala, né, ERA, você fez isso com o seu cabelo oleoso. Gente, quem em sã consciência pensa, vou matizar o meu cabelo, o cabelo tá limpo. Né? Eu não, eu vou esperando, esperando, ele vai ficando sujo e fala, agora eu vou lavar, agora eu vou matizar. Por isso que ele tá sujo, mas eu não acredito que altere a cor. Ó, tá vendo que ele tá com fundo, ele tá até bonito, tá vendo? Eu gosto desse fundo amarelinho que ele tá. O matizador, ele não vai deixar ele platinadão, né? Ele vai só tirar esse fundo amarelinho, vai ficar um pouquinho mais assim, com fundo perolado, acinzentado. Enfim, eu amo o resultado, não é aquele produto que vai parar de sujar com o meu branco. Não precisa ter milhões de cuidados, eu deixo ele 20, 30 minutos, enfim. Não é algo difícil de fazer, entendeu? Então, ou seja, dá pra você fazer em casa. E esse lá vai comprar onde, né? Ou você compra pelo site, que eu vou deixar aqui na descrição, ou você pode comprar em supermercados. Aqui no Rio de Janeiro, está vendendo no supermercado de Guanabara, mas você tem que ir pra ir pelo Brasil, tem um monte, tá, gente? O meu é pra loiras incríveis, né? Que é o matizador mesmo, porque tem vários outros tipos pra ruiva alabranjada, pra ruiva avermelhada, pro ruivo marsala, enfim. Então, vamos lá. Pronto, só passei o shampoo. Ó, acabou que tá bem sequinho. Eu dou uma penteadazinha básica. Só pra não ficar emaranhado, sabe? E tu vê que eu dei uma secadinha, tá, gente? Não aplica o produto com um monte de água no cabelo, porque senão não entra mais, gente. Você não lava e sai tudo. Ó, só uma penteadinha assim de leve. Vou vir aqui, ó. Ó, o produto. Aplica bem, gente. Pra não ficar só na parte de cima. Isso já aconteceu comigo. Eu só apliquei, assim, de última hora, sabe? Tipo, ah, correndo. E aí eu apliquei mais aqui em cima. Foi uma novela. E quando seca, não é perceptível, né? Todo mundo que vai ver. Mas dá pra perceber onde tava, onde não tá. Vou fazer, assim, todas as mexinhas do cabelo. Nunca gostei, assim, de depender de salão. Não é que eu não goste de ir no salão. Eu adoro ir pro salão e tal, né? Tipo, é muito melhor quando alguém faz na gente do que só a gente, né? Principalmente um profissional e tal. Mas eu nunca fiquei dependente de profissional. Nunca, nunca, nunca. Vou terminar aqui e já volto. E agora eu vou o quê? Secar o meu cabelinho. E mostro o resultado pra vocês. Tcharam! Cabelo seco. Ó meu franjão, gente. De tanto que eu puxei o... No secador. Olhem a cor agora. Ai, deixa eu pôr o meu videozinho aqui do lado. Pera. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui o videozinho, ó. Tcharam! Olha esse antes e depois. Olha a cor do cabelo fundo, gente. Aquele amarelo goroso que tava aqui. Cadê? Aqui. Cadê aquele... Aquele sabe aquela cor opaca? Cadê? Enfim, gente. Vocês podem comprar. Vou deixar o link aqui na descrição. Usem meu cupom de desconto, que é Nayara Ratacaço. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se gostaram desse estilo aqui, ó. Umas vlogs, umas quarentenas, entendeu? Vocês comentam aqui também, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!